Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec E galera, é o seguinte, hoje, quinta-feira, 21 de setembro A Apple liberou uma pacoteira de atualização, tá bom? E você deve atualizar o seu dispositivo, beleza? Então fica comigo logo após a vinheta que eu te conto tudo E galera, é o seguinte, vamos lá Estou aqui então no site do Mac Magazine, tá? Pra já ficar mais fácil aí, já tudo traduzidinho pra vocês E a Apple liberou o iOS 17.0.1, o iPadOS 17.0.1 e o WatchOS 10.0.1, tá? Galera, isso três dias após a liberação do iOS 17 E por que é de suma importância que você atualize? Sempre que a Apple faz uma liberação de uma versão grande Como é o lançamento do iOS 17, o ano que vem com o iOS 18 e tal Eles ficam bastante tempo no período de beta Porém galera, é aquela história Quando você distribui pro mundo todo E sei lá, 80% da galera já faz atualização É aí que começa a aparecer mais erros E aqui no meu chaveirinho Eu estava sentindo um pouco de lentidão no teclado Bateria estava a mesma coisa Três dias ainda, mas como eu já estava usando desde a versão RC Não mudou nada Então tipo, já estava usando há mais de dez dias E a bateria estava a mesma coisa da versão 16.6.1 Mas eu comecei a sentir esse engasgo no teclado Não era sempre, mas de vez em quando era bem chatinho Aparentemente está melhor Mas obviamente não foi para isso que a Apple soltou essa correção Isso daí está no meio do bolo Mas o lance é que foram detectados, galera Algumas falhas, umas brechas de segurança E a Apple foi muito rápida Três dias depois E já soltou esse update Aqui no meu iPhone SE de segunda geração O update chegou Pesando 274 MB Quase 275 MB E pelo que eu vi Da galera que tem iPhone 14 Pro 14 Pro Max Estava na faixa de 430 MB Tá bom Então galera Para você que está rodando o iOS 17 Ou o iPadOS Ou o watchOS Nas últimas versões Atualiza Porque é brecha de segurança Tá bom Então é muito importante E uma coisa que foi engraçado É que no meu changelog Aqui estava marcado Essa atualização fornece correções de erros E atualizações de segurança Importantes para os modelos De iPhone 15 e 15 Pro Só que o que acontece Já foi também falado Que amanhã Quando os iPhones começarem a chegar Na mão da galera Tem uma atualização Específica Para os iPhones 15 e 15 Pro Que é a 17.0.2 Então é uma versão acima Do que iPhone 14 Para baixo Está recebendo Tá bom Então se você É um cara aí Que conseguiu comprar O seu iPhone 15 Seja ele qual for Tira da caixa Já fica esperto Com a atualização Que a 17.0.2 Já vai resolver Alguns pepinos Beleza Então galera Também A Apple acabou Liberando O A versão 12.7 Do macOS Monterrey Que é uma versão Mais antiga Né A segunda Release Candidate Do macOS Sonoma 14 Que vai ser lançado Na próxima terça-feira Então já saiu Também a segunda A segunda versão Final Vamos colocar assim Tá E como eu falei Anteriormente É Para quem Tem iPhone 15 Amanhã Já Faz a atualização Do 17.0.2 Beleza Então galera Foram brechas De segurança Então atualize E também Para quem Está com algum Dispositivo Mais antigo Que não vai ter O suporte Ou caso Você ainda Não queira Atualizar O seu dispositivo Para o iOS 17 Tipo Não Está funcionando De boa Está tranquilo Vamos pegar E vamos continuar No iOS 16 Até de repente O iOS 17.1 Ou 17.2 Tá Que provavelmente Até novembro Já A gente já está Com umas versões Mais avançadas Aí Então a Apple Liberou O iOS 16.7 iPadOS 16.7 MacOS 13.7 E o WatchOS 9.6.3 Beleza Então também No caso pessoal De acordo com a Apple Os updates Trazem correções De erros E melhorias De modo que Se você vai permanecer Na versão atual Atual Não A antiga Que atual Agora é a 17 Mas se você vai permanecer No iOS 17 iPadOS 17 Ou WatchOS 9 É muito importante Que você Também Já faça Essa atualização Para ficar livre Também Dessas Brechas De segurança Beleza Galerinha E é isso aí galera Esses foram A pacoteira De update Da Apple Para hoje Tá bom Então novamente Pessoal São updates Relacionado A brecha De segurança Então é muito importante Que você Faça esses updates Beleza E aí galera Obviamente Deixa aqui nos comentários Para eu saber Como que Você está Com o iOS 17 Ou agora Com o iOS 16.7 O que você está achando Como tem sido A sua experiência Deixa aqui Para a gente continuar Essa conversa Nos comentários Beleza galera Então esse foi o vídeo De hoje Se chegou até aqui Poxa Deixa aquele like Que ajuda Muito Se inscreva Para o canal Continuar crescendo A gente se vê Nos próximos vídeos Um grande abraço A todos Fiquem com Deus Fui